E hoje nós vamos lá na feirinha do Ceasa, onde eu compro os meus vazinhos pras minhas flores, certo? Eu prometi pra vocês que quando eu fosse lá, né, comprar vazinhos eu ia fazer um vídeo e hoje é esse dia, certo? Lembrando que agora é a noite, por isso que o vídeo tá meio escuro, tá? Provavelmente lá no Ceasa também vai estar escuro, né, porque é a feirinha da madrugada que eles dizem, entendeu? Então eu vou procurar, tô mostrando pra vocês as lojinhas lá, o que que vende, os vazinhos, tem parte que tem vidro, tem parte que tem cerâmica, tem parte que tem aquelas coisas de barro. Ai, eu amo aquelas coisas de barro, né, gente? Nossa, eu sou apaixonada. Então eu vou tá procurando mostrar certinho pra vocês, tá? Quem tá filmando aqui vai ser a minha pequena Nina, minha fiel escudeira. E vou mostrar tudo bonitinho lá pra vocês. Depois, quando eu voltar, provavelmente eu vou falar pra vocês quais vazinhos que eu comprei, quanto que eu paguei, como é que tava lá, tá bom? Provavelmente a gente também vai tá usando máscara, né, apesar de ter sido liberado, assim, em espaços fechados também agora a máscara, mas eu acho melhor pra tá evitando, entendeu? Então é isso aí, espero que vocês curtam esse vlog e que a gente vai gravar pra vocês com muito carinho. Tchau, tchau. 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 Então aí tem vazinhos Pra todos os gostos Tem de madeira, tem de vidro Tem de tudo, entendeu? Aí já começa a mesclar as flores com os vazinhos E aí conforme você vai andando Você já vai Entrando lá na feirinha de artesanato Olha só Rosas vermelhas Ai é muito lindo lá Amor, eu super aconselho Vocês a irem conhecer Quem não conhece ainda Porque é fantástico, realmente é um passeio muito gostoso E se você for Comprar vazinhos e tal Você vai ter um lucro muito bom Porque realmente eu acho bem baratinho as coisas lá Olha só, aí são os capinhos Aqueles capinhos secos Que eu gosto muito, eles são coloridos Pra estar Enfeitando os meus arranjos Tem de várias cores Eu acho muito interessante Esses capinhos aí Pra estar Enfeitando os meus arranjos Eu acho que fica mais Incrementado o arranjo Entendeu? Olha que fofura Ali já são a parte dos vazinhos Tem vazinhos Tem vazinho de plástico Tem vazinho Olha, esses vazinhos aí Amores A minha cunhada disse que vai fazer Olha O pezinho dele é feito com cabo de vassoura E ele é de plástico Olha Esse aí também é de plástico Só que pintaram ele Tipo cromado Estava R$17 Eu achei meio carinho Esse daí Ele é com uma película Uma pelica Esses tecidinhos Que parecem uma pelica Em volta Vasos de cerâmica Os vasos de barro Ai, amor Eu sou apaixonada Fitas Tem fitas Pra todos os gostos Também, né? Tem fita de tudo Que é tipo Olha as velinhas Velinha sorvetinho Pacotinho com cinco Velinha sorvetão Tem também Essas velinhas flutuantes Olha O pessoal gosta de enfeitar Piscina com elas Pra festa Olha Essas espumas Pra fazer arranjo Olha Um quadradinho de espuma Desse, amor Ele estava R$1,50 Entendeu? Aí já vem a parte Mais artesanal mesmo Olha Vasos de barro De um lado E do outro lado Casinhas de madeira Aqueles mesmos Eles mesmos Que fazem, né? Olha Mais vaso de barro Olha que linda A Nina Apaixonou Por aquela Aquela fontezinha ali Aí tem bastante Suporte Pra flores Tudo que vocês imaginarem Olha essas árvores Amores Que lindas Vasos de vidro Tudo que você imaginar Você vai encontrar Lá Das suas flores Olha que maravilha Vasinho espelhado Acho muito fofo Esses vasinhos espelhados Qualquer dia eu vou comprar Tem vasinhos de vidro De todos os modelos Amores Todos os modelos Que vocês imaginarem Vocês encontram lá Olha só Fiquei louca por um desses Olha que lindo Acho linda essa cor Olha que fofura Foi aí que eu comprei Os meus de vidro Olha Não resisti Coisa linda Aí você vai passando Vai encontrando mais fitas Você vai encontrando Tem fita floral Também Pra vender lá Essa é a loja Essa é a loja onde eu comprei Olha que linda Olha que linda essa cestinha Não é uma fofura Amores Olha Esse vasinho forrado Com esteira E o legal é que as pessoas Deixam você bem à vontade Lá Pra você estar olhando Sabe As coisas Pra você pegar Eu gosto de pegar De olhar Sabe E eu acho bem legal isso Sabe Não ficar aqueles vendedores Em cima de você Me dá agonia Porque às vezes Você está ali Só pra ver um preço Uma coisa Então Você já fica mais à vontade Olha De estar olhando De estar pegando Olha que linda Essas copas de leite Foi muito gostoso Ter ido lá Gente Olha 25 reais também Esse arranjo aí Essa planta Desculpa Na saída São muitos caminhões Tá vendo Aí a gente já estava Saindo lá Da feirinha São vários e vários Caminhões Tem palmeira Tem coqueiro Nossa Tem tudo Que vocês imaginarem Lá Amores Muito show E realmente A gente se divertiu Bastante Foi muito gostoso Um beijo Pra minha cunhada Cássia Que levou a gente Um beijo Pro Arthur Netinho dela Meu sobrinho E um beijo Pra minha pequena Nina Que filmou Oi amores Como eu prometi Pra vocês No início do vídeo Agora eu vou estar Mostrando aqui Pra vocês Alguns dos vasinhos Que eu comprei Tá bom Eu Esses vasinhos Que eu vou mostrar Agora aqui Ó No total Eu paguei 100 reais Tá E eu acho Muito bom O preço de lá Por isso que a gente Vai lá Né Apesar de ser Bem distante Aqui de onde eu moro Mas eu acho Que vale muito a pena Entendeu Olha só Esse vasinho Aqui que eu amei Olha Eu achei ele Muito fofo Tá vendo É um vasinho Bem rústico De madeira Me apaixonei Ó Trouxe ele Esse vasinho Se eu não me engano Foi 7 reais Aí peguei Dois desses aqui Pequenininhos Quadradinhos Tá vendo Ele é forrado Com material Acho que é esteira Olha Fica muito fofo Também Pra colocar as flores Ó Aí eu peguei Dois desse Opa Tá caindo aqui Meus negócios Esse daqui Amoriz Eu peguei Olha Que é Todo de coração Né São vários corações Como tá chegando Aí o dia das mães Dia dos namorados Ó Tá vendo É um coraçãozinho pequeno E aí vai aumentando Ó O tamanho dos corações Né Esse daqui Se eu não me engano Foi assim O preço Olha É dois Quatro Seis Oito Tá Esse daqui Foi dois reais Três reais Quatro reais Oito reais Entendeu Esse pequenininho Daqui Ó Foi Dois reais Aí peguei Mais dois Desses aqui De coração Que eu também Amo de paixão Olha De madeira Tá vendo Também já pensando No dia das mães Né Ó Esses aqui Foi Três e cinquenta Se eu não me engano É porque o rapaz Ele esqueceu De me dar notinha Ou eu perdi Ó Esses aqui Amores Eu acho muito bonito Né Esse acabamento Desses vasinhos Tá vendo E eles são pequenininhos Tá vendo Eles não são muito altos Né E também não são muito grandes Então Eu acho ideal Pra tá colocando As flores neles Olha Aí eu peguei Um branco Um desse aqui Marronzinho E um cinza Olha Olha que fofo Gente Não é uma gracinha Esses aqui Tá três e cinquenta Ai eu peguei Um pocinho Também Olha amor Que coisa mais linda Esse pocinho Né Fofura Ele até que é grandinho Olha Perto de mim Tá vendo Achei ele bem grandinho Esse pocinho aqui Foi quinze reais Certo Lá na parte Onde tem os vidros Eu dei uma olhadinha lá E eu peguei Dois vasinhos Desses aqui Ó De vidro Tá vendo Esse aqui Tá até com preço Ó Nove reais Que eu queria Desses vasinhos aqui Né É próprio Pra mim colocar orquídea Eu tô querendo muito Fazer um orquídea Aqui pra mim Né Pra minha casa Olha E esse maior Tá vendo Esse maior Foi treze reais Certo Amores Se eu fosse comprar Esses vasinhos Aqui onde eu moro Eu não pagaria Menos que trinta reais Entendeu Cada um E por último Amores Eu peguei Esse capim Aqui Né Esses capim Aqui ó É o capim seco Colorido Tá vendo Que eu vou tá usando Também aqui Né Pra tá Enfeitando mais Os meus arranjos Olha Então eu peguei um verde Peguei um branco Peguei um rosa Peguei esse daqui Vermelhão Olha que bonito E peguei um azul Certo Amores Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui das minhas comprinhas Eu amei Tô apaixonada Lembrando Lembrando amores Que eu tenho aqui A minha linha de filizadores Da Florarte Quer fazer um orçamentinho Quer ver catálogo Me chama no whatsapp Tá bom Você gostou desse vídeo Ó Já deixa um like aí Se inscreve no canal Pra não perder as novidades Tá Um grande beijo Pra vocês amores E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau